Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, sou evangélico e neste meu canal falo sobre política, religião e tecnologia. E hoje é terça-feira, hoje é dia 20, terça-feira hoje é dia de videogame. E hoje eu quero trazer um emulador diferente, o emulador Stella. Ele foi criado para emular jogos do Atari 2600. E é esse emulador que nós vamos estudar. Hoje eu vou liberar umas 5 ROMs, naquela minha pasta lá no Mega, para que você possa também se divertir. Veja só, o propósito, o objetivo dessa sessão videogame é a gente se divertir. Nós também temos direito ao lazer. A gente acha que crente não joga videogame, crente não vai ao cinema, crente é alienado. Infelizmente até que a culpa não é dessas pessoas que pensam assim. Porque realmente os crentes, os evangélicos deram motivo para as pessoas pensarem assim de nós. Mas o objetivo aqui de modo geral, seja você evangélico ou não, cristão ou não, independente de você crer em Deus ou não, todos nós precisamos de um momento de lazer. Então o objetivo dessa minha sessão é trazer isso para vocês aqui, um momento de lazer. Como eu vou fazer 56 anos, Deus permitindo, eu vou falar aqui de jogos antigos. Já disse que os jogos novos ficam por conta do meu filho. Porém, ele não está com computador para poder fazer a apresentação de jogos novos. Mas lá para frente, conforme for melhorando a situação, que o YouTube está uma porcaria nesse sentido, né? Disseram que ia melhorar, mas não melhorou nada, só piorou até agora. Mas vamos lá. Então vamos nós conhecer o emulador Stella para Atari 2600. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui. Vocês estão vendo aqui, essa é a página, essa página você vai encontrar no meu site meio retrô. Todos os links, tudo direitinho vai estar lá no site meio retrô, ok? Bom, essa aqui é um emulador, esse aqui é o site oficial e já está na última versão, a versão do Stella 5.1.1. Tem para a versão, como vocês estão vendo aqui, de 32 bits do Windows 64, para macOS, para Linux Ubuntu, está vendo? Muito interessante aqui. E aqui embaixo, não sei se eu estou na frente, aqui tem aqui Stella Snapchat Snapchat, sei lá o que é em inglês, deixa eu traduzir aqui para ver que se vamos nessa tradução vai ficar legal. Aqui, arquivos instantâneos para uso de ROMs, né? O que é que é isso? aqui são imagens que você vai baixar então por exemplo eu baixei aqui o 64 mas aconteceu alguma coisa que não funcionou no meu não instalou não sei o porquê mas não instalou ok aí eu baixei o que então qual que eu baixo né você baixa esse aqui o estela 5.1 windows zip tá zip e vai zipado tem que ter um desipador gratuito o zips é sete né que o que eu uso aqui você vai baixar esta aqui e vai baixar esta aqui essa pasta para o mesmo local não tô colocando isso aqui lá no meu lá no meu 50 megas que não há necessidade isso aqui está atualizado eu coloquei do projeto 64 porque infelizmente há muitos projetos 64 espalhado com vírus com mau ares e aquele que eu botei lá não aquele tá limpinho limpinho por isso que eu subi não coloquei direto para a página parece também abandonado projeto 64 aquele emulador já é o estela não tá aqui embaixo infelizmente eu tô na frente mas aqui embaixo na página quando você entrava tá escrito aqui o site atualizado em 21 de fevereiro de 2018 então eles estão mantendo o site simples tá vendo simples o projeto tá aqui então é o estela 64 você vai baixar você pode baixar o sessenta o trem o 32 e o 64 tá se você quiser e tentar ver se ele vai instalar aqui tá dizendo aqui que nota para o windows é necessário o visual c++ né a versão estúdio 2015 ao clicar aqui você vai direto para o site da microsoft tem nenhum problema não você vai colocar aqui o idioma Brasil e vai baixar e instalar só que eu também baixei esse direto da microsoft e qual foi a mensagem que deu vou até acessar aqui que eu acho que ainda está aqui dentro cadê aqui olha só a mensagem que dada e da microsoft aqui ó c++ 2015 tudo em português ó eu concordo com os termos instalar aí diz assim ó lá falha na instalação não sei porque cargas d'água não sei se eu tenho de repente reiniciar que eu não reiniciei o computador até agora de repente é isso e de repente não tá então é seguro você pode clicar aqui se for necessário o meu não foi nesse meu windows 10 está ok então eu baixei eu preferi já que não funcionou esse eu baixei aqui o zip baixei o zip disso aqui e baixei aqui o zip aqui embaixo do tal do snap snap shorts que são que são as imagens dos joguinhos ok então vão direto aqui para minha parte que eu criei que é uma bagunça mas vamos lá vou aqui eu botei tudo aqui na pasta é teste 10 aqui eu botei aqui e já descompactei o arquivo tá eu descompactei como eu falei eu tenho aqui esse programa aqui o set zip se você tiver ou o próprio windows também quando está compactado você pode mandar descompactar também só basta clicar com o botão direito tá ok por exemplo vou compactar esse aqui só para vocês terem uma idéia é compactar ó vou compactar ele aí por exemplo tá compactado com aqui com zip o próprio o próprio windows já tem que você clicar com o botão direito é extrair tudo a ok ela extrair tudo então ele vai criar essa aqui vai extrair entendeu o próprio windows já tem isso em 2 10 os outros eu não me lembro mais ok deixa eu tirar essa aqui para não me perder você cria sua pastinha já é uma pasta tá os tela o quando você descompacta ele já cria essa pasta você pode guardar em qualquer lugar que você quer no seu computador uma vez que você comprou descompactou é esse se o outro já foi direto funcionou direitinho ótimo se não se baixa esse daqui esse aqui já tem aqui dentro os documentos e as versões 32 e 64 bits 1064 e 32 também funcionaria tá aí eu clico aqui e tá aqui é só clicar nos tela e vai abrir ok aqui eu já botei isso aqui foi o que criei tá essa pasta rom não faz parte e essa snap snap short short se pronunciar isso aí foi aqui eu baixei né aqui vou voltar novamente essa daqui ó tá eu acho que tá aqui em cima de mim não sei o tamanho que eu tô aqui na tela aparecendo posso até na frente ela também não vai dar para ver que não tá com um tá com croma aqui mas essa aqui ó tela essa primeira daqui você vai baixar que são as imagens vou mostrar para vocês mas eu acho que eu até já removi o esse a não botar tudo aqui dentro as imagens olha só lá tudo quanto é jogo ó tem aqui dentro um total de nossa 3270 fotos de jogos olha só para ele identificar ok aí você baixa essa pastinha eu fiz assim na mesma pasta tá coloquei a pasta rom tá com os três joguinhos que eu vou ali que eu vou liberar para vocês que é o enduro tá da action vision mísseis comando que eu já falei isso em outra ocasião pac-man e o river raid tá depois eu vou liberar outros tá muito bem então você criou sua pastinha quer que eu não né você descompactou vai estar essa pastinha aqui tá você pode até se quiser remover o outro guardo 32 64 bits ambos vão funcionar muito bem tô usando 64 já tá pronto aqui eu vou clicar vai abrir que eu já configurei tá ok gente aqui eu já tava configurado mas quando você abre é inclusive eu queria ver se eu podia desfazer isso aqui não sei aonde é que ele guarda tá a memorização dele não faço ideia eu pensei que tinha algum bloquinho de nota aqui que eu preciso deletar mas não tem então não sei aonde ele guarda para começar do zero para mostrar para vocês mas quando você abre ele tá esperando que você diga onde estão as ROMs você simplesmente vai nesses dois pontinhos aqui ó clica duas vezes até ao mais duas ou as vezes que for necessário até aparecer o seu HD ó ó apareceu meu HD eu tenho HDC que é o disco rígido é o que é o SSD tenho o HD que é o D esse é aqui que eu não sei da onde tá vindo porque só você tá considerando aqui o joystick que eu não tenho unidade é aqui não só tem dois HDs então eu já sei onde está a minha pasta tem que saber onde você colocou a pasta tá eu sei que tá no D uma vez que você acha você vai só procurar eu sei que tá no D sei que tá aqui na pasta teste 10 que eu criei ó Estela 30 64 bits no meu caso ó a pasta ROM pronto eu sei que tá aqui quando eu fiz isso a primeira vez ele memoriza o local agora depois eu não sei como é que faz que toda vez quando eu fecho agora ele quer porque quer abrir no primeiro local que eu abrir vou abrir de novo lá onde tá todos os outros jogos que vai ser bom que eu vou mostrar uma coisa para vocês tá mas depois abre abre isso aqui com dicas que você pode fechar é muito interessante como eu falei tá na versão aqui em cima versão 5.1.1 então vou achar tudo de novo aqui até chegar na de de 10 o caminho você tem que saber mexer é o mínimo você tem que saber mexer gente muito bem então temos aqui os três joguinhos ok que você vai encontrar aonde vamos agora abrir aqui os 50 Mega o link vai tá tá no meu site direitinho eu tô quando eu acabar de botar esse vídeo eu vou dar aqui meio retrô eu não acabar de botar esse vídeo é a página tá sendo criada ainda vou liberar ainda tá eu vou botar aqui nintendo a pasta esse esse eu vou criar tá um novo artigo botar aqui exclusivamente para e tem duas pessoas aqui no brasil a nossa site olha aqui olha quanta gente essas bolinhas vermelhas aqui gente ela é onde o site é acessado olha só que bacana olha só na europa portugal nossa gente muito legal muito legal mesmo um abraço para todos vocês aí que estão acessando é o mundo com a tecnologia bacana quando bem usado é uma coisa maravilhosa em duas pessoas sou eu agora claro no rio de janeiro e outra lá em para o que qual o nome par na mirinho acho que é isso rio grande do norte um abraço a quem tá acessando aqui o meu canal agora bom vai ter uma outra parte que eu vou deixar o link para cá mas o link vai para o mesmo local tá vai levar aqui para o mega tava com o mega que eu criei aí aqui tem duas pastinhas né o nintendo 64 que é dos outros jogos que eu criei e essa daqui que é o atari 2600 aqui as roms tá uma duas três quatro cinco seis são seis roms até acho que tá faltando ali eu esqueci de botar mais algumas aqui deixa eu ver são seis é que tá pouquinho esqueci uma duas três quatro deixa eu até baixar isso aqui tudo eu mesmo vou baixar para botar lá dentro deixa eu ver onde é que baixa baixar eu posso baixar como zip sei que muito legal e importa eu baixar como zip é interessantíssimo isso aqui já compacta o arquivo aqui embaixo que eu tô bem em cima gente vocês não estão vendo negócio aqui a já tá liberado ó aqui ó e cadê e ver que está a tarde roms aqui vamos atalho vou pegar isso aqui vou copiar vou recortar ou copiar tanto faz tá vou lá para a pasta 10 que eu já sei onde é que é e aqui para o meu ronzinho eu vou colar aqui dentro e vou usar o inset para o insip para descompactar e vai dizer que já tem mais quatro arquivo ali só para ficar tudo completo extrair aqui ó tá tá bom se eu remover essa daqui aí aí eu importar eu quero que fique aqui nessa pasta colar ele vai dizer que já tem substituir tá ok bom se eu eliminar esse aqui eu não preciso mais bom 1 2 3 4 5 agora aqui eu vou ter que abrir de aqui de novo só tem quatro e agora tá assim vamos ver em duro lá também as imagensinhas aparecendo aqui gente olha lá é é freeway né acho que é freeway mísseis de comando pacman o pitfall tem duas versões essa versão tradicional tá e o river raid bom deixa eu fechar aqui acho que deu para vocês entenderem né né você você vai baixar vou olhar de novo aqui vamos voltar aqui vamos voltar aqui você vai aqui entrar no site que vai estar o link de nidinho que vai estar lá vai baixar o o in o seu sistema esse é 3264 se for 30 se você sente esse seu sistema o 32 você baixar os 64 de repente fazer que não vai funcionar você baixou você pequenininho gente e baixa o estela né que é aqui embaixo que eu tô aqui bem em cima eu acho mais atrapalhando de ver que são as imagens tá você vai baixar e você vai entrar que vai estar o link lá para baixar onde eu coloquei lá no 50 mega ok é 1 2 3 4 5 6 o enduro freeway acho que é assim missus comando pacman pitfall pitfall e river raid ok deixa eu fechar aqui aqui tudo eu posso fechar vou criar uma página direitinho que vai estar aqui tá o que a gente vai estar na no topo dessa daqui em cima dessa daqui do desse programa gratuito aqui bom mas ok posso fechar aqui vou fechar isso aqui fechar tem um montão de coisa que aberta bom tá aqui gente então é muito simples ele uma vez que você agora tem mais coisas que eu confesso que eu não sei tá eu vou explicar o que eu sei aqui André as imagens não estão aparecendo eu coloquei aquela pastinha do snap shop lá dentro bonitinho como tava aparecendo no seu mas não tava aparecendo você vai aqui em opções vai aqui ó o snap shop se eu tô falando errado me perdoe gente aqui ó você tinha configurações né você tinha que a configuração do snap shop você vai aqui vem aqui e diz aonde está aquela pasta ou mesma sequência lá ó eu já sei aqui ó vou fazer de quanto que eu vou começar do zero lá lá vou na d eu sei que tá na 10 aonde você colocou sei que tá dentro da pasta estela eu tô usando 64 bits a lá a pasta lá e ficou caminho aqui em cima marcado eu dou ok é show ser show sei lá que isso vai ser para marcar aí ele fica aqui e você faz a mesma coisa aqui embaixo também fica os dois isso aqui para salvar porque esse programa também permite que você salve alguma imagem diferente mas eu não mexi nisso então você pode substituir depois você dá ok pronto sair e acho que as imagens já estarão aqui dentro ok alguns jogos como eu vou mostrar pode ser que não tem imagens certas que eu não descobri ainda porque porque eu não analisei tá bom bom então vamos lá gente o saudoso em duro né como é que eu faço para funcionar da dois cliques já vai abrir e André aí aparece de vez em quando aqui abaixo aparece uma propaganda aqui ó pressione win mais g para capturar tela se você quer capturar essa tela daqui e botar lá dentro entende às vezes você tem jogos que não tem que não tem a imagem né ou que alguma coisa que eu não sei como é que ele localiza tá errado é você a faz isso win a tecla win deve ser windows aqui a janela windows né mais o g vai capturar até ele vai salvar lá dentro aí quando você abrir vou apertar esque esque é quando você voltar para cá né aí vai tá a foto do que tá faltando vou mostrar depois para vocês vamos lá famoso em duro André como é que eu faço para jogar a tela fica grande boa pergunta deixa eu ver se a tela fica grande tô clicando aqui deve ter algum lugar que até ela fica grande gente mas eu não sei onde é que é não não vai ficar sendo pequenininho só no momento para a gente ver tá ok aí como é que eu faço para dar partida f2 tá lá e agora para fazer o carro andar a tecla de espaço e as setas direita e esquerda para frente para trás normalmente o espaço é o acelerador neste caso ó eu como eu adorava jogar isso gente você sabe como é que olha é lindo 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 gente ou jogava muito claro com joystick que é muito melhor né o antigo joystick ok bom vou mostrar só um pouquinho é que se não vou ficar jogando aqui foi muito tempo que eu não mato saudade para sair perto o esc aí voltou para tela vamos ver agora o tal do eu fui eu e a eu jogava muito e meu pai minha minha mãe minha esposa depois que a gente casou antes né a ligueira de pobre era jogar isso aí mesmo vamos lá f f2 para começar e caramba ficou bem na frente de fechar isso aqui todo mundo conhece né tem que ter os dois justi que tá gente ou dois justi que se você comprar o justi que tem que atravessar a rua lá eu brincava direito direto com isso aqui gente aí tem a outra pessoa aqui do lado você tá vendo lá tá lá tá zero ó não tem ninguém ali disputando comigo ó eu gostava de jogar isso aqui gente e assim vai as duas pessoas disputando quem tem isso aqui tem configurar olha eu nem sei como é que faz para configurar isso aqui gente ele tá ligado e tá funcionando tá funcionando não tinha visto tá funcionando aqui ela subindo se tivesse outro justi que eu vou comprar um depois quero disputar com meu filho jogar jogar no território dele dos jogos novos é fácil né mas jogar nesse daqui que eu quero vê lá o jogo em si é simples atravessar a rua é o vitorioso ok deixa eu ver como é que sai esses outros controles aqui não faz nada bom daí tem que configurar pelo menos o essencial que é subir e descer e tá indo então vou apertar ask para sair e vamos para outro jogo mísseis comando que vocês já conhecem que eu já falei outra vez vou fechar aqui para dar início ao jogo então vou apertar aqui F2 mesmo e aqui eu mexo para lá e para cá e dou o disparo deixa eu ver não o disparo tem que ser aqui aí complica aí é melhor jogar aqui no teclado né bom isso aqui você já conhece que eu já até comentei num outro jogo semana é a outra vez sobre videogame espera aí deixa eu dou só uns tecinha já falei aqui mas infelizmente eu não posso provar que eu fui campeão disso aqui ask vamos para o próximo jogo pacman esse todos nós conhecemos deixa eu eu tô aqui indo F2 aí começa o isso aqui eu sou ruim gente eu sou ruim para caramba caramba e o som tá bem esquisitinho e caramba eu sou muito ruim nisso gente ah eu sou muito ruim vamos para o outro que eu sou muito ruim pitfall isso aí eu gostava de jogar muito gente vamos lá F2 F2 correndo ah e pulo tá ah eu sou muito ruim ah eu sou muito ruim gente e era para pular ah tá tá bom eu joguei aqui você já conhece o último riverhead que todo mundo muito gosta do riverhead F2 opa a barrinha está aqui na frente e aperta aqui espaço no teclado e eu posso acelerar e diminuir com as setinhas aqui oh caramba o bacana disso aqui era jogar com justic gente bom saindo então vocês estão entendendo gente eu acho que ficou bem claro tá o link você vai baixar diretamente no site do Estela que já fechei aqui mas acho que eu tinha colocado aqui na nos favoritos aqui no site Estela tá aqui o voo você vai baixar onde você vai baixar o link daqui no canal no site meio retrô que é o meu site que vai estar aqui quando você estiver vendo esse vídeo o vídeo já vai estar aqui em cima nessa mesma página né que é o daqui do meu site do meu canal meio retrô e nessa página aqui do meu site e embaixo vai estar o link tá ok para você baixar com esses seis joguinhos para divertir bastante gente eu acho que você vai gostar muito tá esse emulador é a última versão vamos voltar aqui para tela grande bom gente tá aqui né então hoje nessa terça-feira né a minha dica de hoje é essa aqui o emulador Estela que tá na versão 5.1.1 tá muito bom e funciona muito bem tá para você matar a saudade e você se divertir nos momentos de lazer aqui que a gente precisa ter esse momento de lazer né quem curtiu muito essa questão do videogame Atari com certeza vai gostar esse é um dos melhores emuladores tá ok tem mais recursos ali dentro mas eu pouco explorei ele mas é o que eu uso para matar a saudade muito obrigado pela sua atenção que Deus te abençoe tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus tchau tchau até amanhã de manhã tchau